Três adolescentes e um jovem foram detidos por sequestrar dois motoristas e roubar o carro de um deles aqui em BH. Segundo a polícia, o grupo agia há pelo menos quatro meses cometendo esse tipo de crime na região norte da cidade. Ou seja, a gente sabe quem é, a gente sabe o que ele fazia, sabe aonde fazia, mas demorou quatro meses pra prender. A Fernanda Pena traz o destaque, né? Na tela. O primeiro a ser rendido foi esse motorista do Uber, que pediu pra não ser identificado. Ele foi chamado pelo aplicativo de madrugada para uma corrida saindo do bairro São João Batista. Quando eu andei dois metros, eles me abordaram com uma macaquinha caseira, uma arma caseira. Mandou passar pro banco de trás e deitar no colo do outro que tava atrás com a arma. Aí o cara colocou a arma na minha cabeça e na pracinha seguinte ele já pegou mais dois indivíduos que eram cúmplices da quadrilha deles. Começou a me ameaçar, falou que ia me matar eu, perguntou se eu tinha filho, drogado, usando o loló. Ficaram o tempo todo com o loló? Ficaram o tempo todo com o loló, tudo drogado, tudo alterado. Não satisfeito, o grupo abordou um segundo homem cerca de quatro horas depois. Abasteceram com o dinheiro do motorista, fizeram o lanche e deslocaram até a Lagoa da Pampulha. E chegando na Lagoa da Pampulha, depararam com um cidadão estacionando um veículo captivo de cor prata. E esse cidadão foi rendido pelo Elbert, que importava uma telhadora Calipto 380. Ele implorou pela sua vida, pedindo para que os infratores tivessem a clemência dele, que ele tem duas filhas. Então eles pararam o carro e falaram assim, então nós vamos atirar em você. Aí nesse intervalo ele abriu a porta e saiu correndo para a parte traseira do veículo e atravessou a MG10. O motorista do Uber então ficou sozinho com um dos menores que estava desarmado. Em dado momento, ele conseguiu parar o veículo, fugir e procurar ajuda aqui nessa companhia da PM. No local, os militares perceberam que os autores dos sequestros eram os mesmos que já vinham praticando crimes parecidos na região norte da capital, principalmente contra motoristas do aplicativo, há pelo menos quatro meses. Com as informações das duas vítimas, eles localizaram os suspeitos. São três menores, além de Elbert Lucas de Souza Menezes, de 18 anos, que debocharam de já terem passagens por tráfico e roubo. A gente agora tem que pagar lá, marchar, sair e roubar de novo. Segundo a PM, dois dos adolescentes saíram segunda-feira de um centro de internação provisória. Roubar para viajar mesmo, para ter nosso bem bom. Se nós não roubar, quem que vai dar a nós? Vai ficar na pera e passar a fome. E disseram que os carros roubados eram para outro assalto a um homem que estaria guardando 200 mil reais de uma herança em casa, também na região norte. É fita dada, a fita deu para nós tudo certinho, 200 mil reais. Vocês queriam o carro para ir lá roubar? É, eu ir para pegar os 200 mil lá, faço. Aí eu tenho que tomar um patrocinador de 40, uns 4 ou 5 comprimidos, para poder azeitar o meu azedume aqui no meu estalmo, como disse o Jair. Eu estou falando, gente, eu não estou falando para o deserto, não. Há poucos dias atrás, e peço licença para isso, depois de tanto nós defendermos mais rigidez, por exemplo, no sócio educativo em juiz de fora, até porque para uma mudança de viés, de olhar, de viso, enfim, de atenção, foi feita a troca do juiz. Foi para a aposentadoria que estava lá, que era leniente. Ah, está na minha interpretação. Eu sei, doutora, mas infelizmente o senhor não pode continuar agindo assim, ué. Veja bem, uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Mula para o Cagmar, vou falar com vocês aqui, rapidinho. Vou colocar. Quando alguém passa num concurso, quando alguém passa num concurso, ele é colocado para procurador, promotor ou juiz, para evitar isso aqui, ó, na tela. Ah, já vem para ter nosso bem bom, hein. Se nós não roubar, quem que vai dar a nós? Nós vai ficar na pera e passar a fome, hein. Vou repetir, nós quer ficar no bem bom, hein. Se nós não roubar, assim, se nós não roubar, quem é que vai fazer sustentar nós? Ou seja, eles vivem do roubo, o sustento deles vem do roubo. E aí, Minas Gerais, eu vou deixar com que esse monstro, esse bandido, que tira de você mais do que seu patrimônio, tira a sua qualidade de vida. Vou deixar com que esse monstro fique solto nas ruas, sabendo que ele ia sair para poder roubar 200 mil reais de alguém que tinha recebido uma herança. E era a fita dada, ou seja, alguém disse, pode ir lá, que lá tem 200 mil. Se não fosse feita a interceptação deles, hoje eu estaria dizendo, desse roubo do carro, desse roubo da moto, e mais o assalto, o roubo na casa da pessoa, que herdou 200 mil. Então eu peço encarecidamente a vocês, que são defensores da manutenção da idade penal com 18 anos, vocês que acham que quem tem 17, 16, 15, 14, não pode ser punido com rigor, com seriedade, com decência, ou melhor, esquece tudo isso. Com base na vontade da maioria dos cidadãos eleitores do Brasil, põe de novo para mim, meu tio, fazendo favor, quem está no comando aí embaixo, Isabela? Henricão, coloca para mim de novo, em homenagem, em homenagem, a todos os políticos que querem que o adolescente, ou melhor, que querem que a lei penal seja acima de 18 anos. Vocês não estão vendo o rosto desse monstro aí? Vocês não estão vendo o rosto desse canalha aí? Porque ele tem menos de 18 anos. Agora, pergunto, veja se a fala dele já não é de um bandido formado com pós-graduação. Olha. Se nós não roubar, quem que vai dar a nós? Vai ficar na pé, passar a fome. Tá entendendo, Minas Gerais? Vocês entenderam agora o que eu falei? Aí, o Henricão vai dar uma apertadinha no play aí, ó, e vai deixar colocar o último lá. Olha a eloquência, olha a forma segura com que o maior fala. Ora a maneira segura com que o maior fala, com tranquilidade, o menor fala como se nada estivesse acontecendo, com base no apoio que ele tem do maior. Aí, esse maior vai responder por corrupção de menores? Não, porque é quadrilha, mas deveria. Deveria. Esse aí é maior, eu posso mostrar o rosto dele, porque ele é maior. Agora, a diferença de um, esse aqui nem barba tem, o outro tinha. O menor tem barba, esse aqui nem barba tem. Vamos ver o que ele fala, na tela. Dá, dá, a finta deu pra nós tudo certinho, 200 mil real. Vocês queriam o carro pra ir lá roubar? É, eu ir pra pegar os 200 mil lá, fácil. Eu pergunto a vocês que estão me assistindo agora. Esse adolescente, esse jovem aí, ó, que deve ter seus, não tem mais de 20 anos, com essa fala, com esse jeito de falar dele. Esse jovem aí é um bandido que é tão organizado e tão prestativo pra profim que ele quer, que ele recebe a fita, entre aspas, recebe a fita, arregimenta os seus comparsas, junta os seus canalhas, os seus parceiros e parças, pares nesse embrólio aí, nesse crime, e daí, eles vão assaltar pessoas, né? Pra isso precisa um carro, pra isso precisa de uma arma, pra isso precisa de argumentos físicos, pra poder chegar lá e ferir a pessoa, ferir o patrimônio dela. O que que eles fazem? Eles vão até roubar, ah, vou roubar um carro ali. É assim que acontece. Eu vou ali roubar um carro. Pra quê que eu vou fazer isso? Não, é porque eu tenho que pegar esse carro aqui agora, e tem que ir lá na casa do fulano que me disseram que tem 200 mil reais ali na casa dele, e vou lá pra roubar. Você vai fazer isso por quê? Aí eu volto na fala do adolescente. Porque não vai precisar viajar, não vai precisar comer, se a gente não roubar, não vai fazer o quê? Eu te explico. Vai fazer prova pra poder ser, vai passar, vai ser eleito, vai ser eleito, que lá pra você tem foro privilegiado. Porque os que eles fazem conosco é a mesma coisa. Só que isso aí são 200 mil, lá são milhões. Lá são milhões.